Esse aqui é o exercício 6 da lista do professor Igor Kenz sobre associação de resistores. Aqui nesse exercício ele está falando de um chuveiro elétrico que vai associar três resistores iguais entre si para poder fornecer três temperaturas diferentes. Uma temperatura morna, em que a água vai estar recebendo pouca energia, então que a potência que os resistores vão estar dissipando vai ser menor. Depois vai ter uma temperatura quente, essa água vai estar recebendo mais energia um pouquinho, então os resistores vão ter que estar dissipando uma potência um pouco maior. Lembra que a energia que a água vai receber vem da potência dissipada pelos resistores por efeito Joule. E uma terceira temperatura muito quente, onde a água vai estar recebendo mais energia, por isso a potência que os resistores vão ter que estar dissipando vai ter que ser maior. E aí ele pergunta qual das alternativas vai ter uma associação de resistores onde a potência dissipada por eles vai estar de acordo com isso. Ele diz ainda que a rede elétrica vai ser ligada da seguinte forma, um ponto vai estar ligado no N e o outro ponto vai estar ligado no M, no Q ou no MQ, de acordo com a temperatura escolhida. A rede elétrica é como se fosse um gerador que vai fornecer uma DDP constante, por exemplo, 220 volts. Aqui em casa o chuveiro fica ligado em 220. E aí não interessa como esse chuveiro está ligado, a DDP, a tensão que esse chuveiro recebe é sempre 220. E aí, para ligar esse gerador, que é a nossa rede elétrica, um ponto vai estar ligado no N e o outro ponto vai estar ligado no M, no Q ou no MQ dos nossos circuitos. Vamos lembrar ainda que a potência é igual a U vezes I, tem gente que chama de piu, e que U é igual a RI, né? Então, se eu isolar a corrente para não precisar pensar na corrente, a corrente é U dividido por R, e aí essa potência, substituindo o I, fica P igual a U vezes U sobre R, que dá U ao quadrado sobre R. Vamos agora analisar a potência em cada situação. Analisando primeiro a associação do item A. Coloquei aqui embaixo para poder ter mais espaço para desenhar. Se eu ligar o meu chuveiro no muito quente, a minha rede elétrica, o meu U, que é 220 volts, aqui só de exemplo, vai estar com um fio ligado nesse N e outro fio ligado no MQ. Se as três resistências são iguais, eu vou dizer aqui que essa resistência vale R, esse fio aqui está aberto, então não passa corrente nele, o circuito se resume a esse pedaço aqui. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? A potência, quando está ligado no muito quente, aqui no item A, ela vai ser 220 ao quadrado, que é o nosso U, dividido por esse R. Agora, vamos ver o que acontece quando eu ligar esse chuveiro do item A na opção quente. Vamos apagar aqui o desenho. Quando eu ligar no quente, a rede elétrica, um fio vai estar no N e o outro fio vai estar no quente. Tem aqui agora duas resistências iguais nesse circuito, esse fio está aberto, não passa corrente nele, é como se ele nem existisse. O U é sempre 220, não muda, né? Ou poderia ser um outro valor, poderia aparecer um 6010. Essas duas resistências estão em série, então, essa resistência equivalente a 2R. E ainda no item A, quando o chuveiro está ligado no quente, a potência dissipada é U ao quadrado sobre R, então, é 220 ao quadrado, só que agora a resistência é 2R. Você percebe que essa potência do quente é exatamente metade dessa potência do muito quente? O mesmo que você não perceba que é metade. Aqui eu estou dividindo por R, aqui eu estou dividindo por 2R. Como aqui no quente eu estou dividindo por um número maior, esse resultado vai dar menor. Então, está acontecendo da potência na posição quente ser menor que a potência na posição muito quente. Até aqui é isso que a gente quer mesmo. Vamos, então, agora analisar na opção morno. Pronto. Vou apagar aqui. Quando o chuveiro for ligado no morno, a minha rede elétrica, que tem DDPU, vou manter o 220, porque a rede elétrica não muda, vai estar com um fio ligado no N e um fio ligado no morno. E aí, a potência no morno vai ser igual. Aqui tem uma resistência R, outra resistência R, outra resistência R, porque ele disse que as três são iguais. Três resistências R em série, somando essa resistência equivalente da 3R, e aí a potência no morno vai ser o ao quadrado dividido por 3R. E, mais uma vez, se eu estou dividindo por um número maior, esse resultado vai ser menor. Então, daqui, a potência no morno está sendo menor que a potência no quente, onde eu divido por 2R, que está sendo menor que a potência muito quente, onde eu divido só por R. Então, essa associação do item A, ela já satisfaz o que está sendo descrito no texto. O item A, então, está certo. Se é numa prova objetiva, você já pode marcar o item A e ir para a próxima questão. Eu vou agora mostrar que os outros itens não funcionam e não satisfazem o que está sendo pedido no texto. Mas, numa prova, você não precisaria fazer isso. Vamos ver aqui primeiro o item B. Quando o chuveiro estiver ligado na posição morno. Vamos analisar aqui a potência na opção morno. Está aqui a nossa rede elétrica de 220. Um fio está ligado no neutro e o outro fio está ligado no morno. Aqui tem uma resistência R. A potência no morno vai ser 220 ao quadrado dividido por R. Vamos ver o que acontece se a gente ligar agora no quente. Um fio vai estar ligado no N e o outro fio vai estar ligado no quente. Então, a potência no quente vai ser... Agora, tem duas resistências R em série. A resistência equivalente vai ser 2R. Então, a potência no quente seria 220 ao quadrado sobre 2R. E aí, o que está acontecendo? A potência no modo quente está dando menor que a potência no modo morno. Porque aqui eu estou dividindo por um número maior. Então, esse item B, aqui eu já sei que ele está errado porque a potência no quente, na verdade, deveria ser maior que a potência no morno e não menor. Vamos agora ver o que... E se você calculasse a potência no muito quente, ficaria 220 ao quadrado dividido por 3R, que é menor ainda. O item B é o exato contrário do item A, né? Vamos ver o que acontece, então, no item C. Se eu ligar o chuveiro no muito quente, está aqui a minha rede elétrica, vou continuar dizendo que ela fornece 220 volts para esse chuveiro, um fio vai estar ligado no N e quando estiver no muito quente, o outro fio vai estar ligado no MQ. Aqui tem uma resistência R, esses dois fios estão abertos, não passam corrente nele, então, eu posso descartar eles do circuito. Fio aberto não faz diferença para o nosso circuito. Então, qual que é a potência quando esse chuveiro está ligado no muito quente? Vai ser U ao quadrado sobre R, 220 ao quadrado sobre R. Vamos ver agora o que acontece se eu ligar esse chuveiro na posição quente. Um fio vai estar ligado no N, o outro fio vai estar ligado na posição quente. Esse fio aqui está aberto é como se ele nem existisse, a corrente não entra em fio aberto. Então, essas duas resistências estão em série, a resistência equivalente aqui é 2R, então, a potência no modo quente vai ser U ao quadrado dividido por 2R. E aqui, beleza, porque a potência no quente está dando menor que a potência no muito quente. Vamos agora conferir o que acontece com a potência quando o chuveiro está ligado no morno. Quando o chuveiro estiver ligado no morno, a nossa rede elétrica vai estar com um ponto ligado no neutro e outro ponto ligado aqui no morno. A rede elétrica continua tendo a mesma DDP, esse fio aqui, ó, ele está aberto, então, ele não está participando realmente desse circuito. E aí, essas duas resistências aqui que estão participando do circuito, elas, no fundo, estão em série. Essa resistência equivalente aqui vai ser 2R, então, a potência no morno é U ao quadrado dividido pela resistência, que é 2R. E aí, olha o que aconteceu. A potência no morno está dando igualzinha a potência no quente. E isso não pode acontecer, a potência do morno tem que ser menor que a potência no quente. Então, esse circuito aqui do item C, ele não funciona da forma como o texto descreve. Analisando agora o item D. Quando o chuveiro estiver ligado na posição muito quente, vamos ver aqui. Está aqui nossa DDPU da rede elétrica, vou continuar dizendo que ela vale 220 volts. quando ela está ligada no muito quente. Um fio está no neutro, o outro fio está no MQ. Aqui tem uma resistência R, e aí, essa potência vai ser U ao quadrado dividido pela resistência, que nesse caso é R. Agora, quando esse chuveiro estiver ligado no quente, vou apagar aqui. Imagina que está aqui a nossa rede elétrica U, um fio está ligado no N, enquanto o outro fio está ligado no quente. Esses dois fios estão abertos, eles não participam efetivamente do circuito, porque não entra corrente em fio aberto. Esse U, eu vou dizer que ele continua sendo 220 volts, porque a DDP não muda, e aí, só tem aqui, efetivamente, uma resistência participando. então, a potência no quente fica 220 ao quadrado dividido por R. Ou seja, a potência no quente está dando exatamente igual à potência no muito quente. E não era para isso acontecer, era para a potência no quente ser menor que a do muito quente. E aí, se você ligar agora na posição morno, vamos ver, quando estiver no morno a nossa rede elétrica. Um fio vai estar no N e o outro fio vai estar no morno. Então, a potência no morno é U ao quadrado sobre R. Mais uma vez, esses dois fios estão abertos, não participam. E aí, essa potência, de novo, vai ser U ao quadrado dividido por R, que, de novo, é igual às outras duas. Então, esse chuveiro aqui, ele até funciona, mas ele não funciona como o texto está dizendo com três temperaturas diferentes. Ele aqui tem três temperaturas iguais. Por isso, também não pode ser o item D. O único item que satisfaz